O repolho é um vegetal que pertence à família do brócolis e também do couve Você já deve ter ouvido falar de inúmeros benefícios dessas verduras Que são consideradas alimentos funcionais E o repolho não é diferente, com apenas 43 calorias por xícaras Esse alimento tão comum oferece uma série de vantagens para a nossa saúde Você vai conferir agora alguns dos principais Se eu esquecer algum você comenta aí embaixo O repolho é uma excelente fonte de nutrientes Mesmo com pouquíssimas calorias O repolho é uma boa fonte poderosa de vários nutrientes Em apenas uma xícara de variedade branca Você encontra 85% da ingestão diária recomendada de vitamina K E 54% de vitamina C Olha que maravilha Ainda ajuda a combater os processos inflamatórios A inflamação é um processo natural do nosso organismo para nos defender de agentes infecciosos Porém, a inflamação crônica durante um longo período está associada a doenças cardíacas Como artrite reumáticas e doenças inflamatórias intestinal O repolho, assim como outro vegetal, tem uma grande quantidade de antioxidantes Que ajuda a reduzir o processo inflamatório e reduzir risco de várias doenças O repolho também é rico em vitamina C Sim, é uma excelente fonte de vitamina C E é capaz de dar 85% De fornecer 85% da ingestão diária recomendada desse nutriente Que é a mesma quantidade que a gente encontra em uma laranja pequena A vitamina C é um agente estimulante da produção do colágeno Que evita o surgimento de rugas e flacidez na pele E ainda é fundamental para a saúde dos ossos, músculos e vasos sanguíneos Além disso, ele tem o poder de evitar vários tipos de cânceres e doenças crônicas Também tem benefícios para a digestão Porque ele é rico em fibras solúveis Então, ele facilita a digestão, aumentar o volume das fezes E regular os movimentos intestinais Além disso, seu alto conteúdo de fibras solúveis É um excelente alimento para as bactérias boas do nosso intestino Conhecidas como probióticos O repolho também faz bem para o coração Sim, a cor vibrante do repolho roxo é resultado da presença de antocioninas Que é um pigmento vegetal que pertence à família dos flavonoides Que é encontrado principalmente na casca de uva de cor escura Esse pigmento já foi relacionado com a redução de risco de infarto E de doença arterial Diminuindo a pressão arterial Ajuda também a regular a pressão arterial Que foi o que eu comentei agora há pouco Então, se você sofre com hipertensão Sabe que é preciso reduzir a ingestão de sódio pela alimentação Porém, alguns estudos já demonstraram que a ingestão de potássio Está presente especialmente no repolho roxo É tão importante quanto diminuir o sal Sim, o repolho também reduz os níveis de colesterol ruim E é excelente fonte de vitamina K1 Uma xícara de repolho fornece 85% das necessidades diárias da vitamina K E se não tiver essa vitamina Se essa vitamina estiver em falta O organismo fica sujeiro a apresentar sangramentos nas gengivas E aumentar até os riscos de hemorragia Então, bora consumir vitamina K1 O repolho é muito versátil Você pode usar de várias formas para a sua saúde Ele pode ser consumido cru, cozido, em pratos de salada, sopas, caldos Sem falar na versão fermentada Que é excelente fonte de probióticos E o melhor, suco de repolho Já ouviu falar? Não? Então anota aí a receitinha que ele é maravilhoso Uma xícara de repolho Um copo de 200ml de água E suco de um limão Mistura tudo, liquidifica, coa e bebe E vamos aí aproveitar os benefícios do repolho E esse foi o vídeo de hoje Gostou? Deixa um joinha E até o próximo vídeo Te encontro aqui embaixo nos comentários, tá bom? Tchau Tchau